As drogas foram apreendidas em Arcos, em Divinópolis, não é mesmo? Em Divinópolis, com a face do Pablo Escobar. Gente! Pois é, Rosely, eles foram os suspeitos aí, Rosely, de 22 e 25 anos. Eles são naturais de Divinópolis, as drogas foram encontradas com eles lá, que foram maconha e cocaína. E todos esses pacotes, as drogas para serem comercializadas, estavam aí com a foto do narcotraficante colombiano, Pablo Escobar. O maior, é para ser revendida. Rosely, as drogas foram pegas, apreendidas na casa do suspeito lá em Divinópolis, porém, eles só foram detidos em Arcos, durante a operação contra o tráfico de drogas. Eles residiam em Divinópolis e a equipe foi até a casa deles, fez apreensão, só que eles foram apreendidos em Arcos. É, então, mais um tanto de droga aí que foi tirado aí de circulação para este carnaval, né, João Vitor? Isso mesmo, Rosely. João, quero muito te agradecer.